Vamo começar, vamo ver o que o Zord vai fazer com essa matchup que não é muito agradável pro Capitão. Com certeza não é tão ruim quanto o Lairomex, com certeza. Vamo ver. Essa matchup não é agradável pro Capitão. Toma a Guinness. Por enquanto, o Zord começou dominando um bem o jogo neutro, mas já tomou um carry pra grab. Tô falando os Spawn of Stage, que esse é o perigo dessa matchup do Capitão. Então, vossos, sabe o que tá acontecendo? É que demora pra atualizar o score. Aí só fazendo essas mensagens subliminar pra atualizar rápido. Vamo lá. Você manda a Jack Split, então dá as dicas aí de como que foi o Núncia. Vamo lá. O jogo tá bem, bem even por enquanto. O Zord por enquanto não tomando nada. Nossa, belo Ridge do Zord. Quase um leso do PM. Vamo ver. É... O Zord por enquanto tá precisando bem nessa matchup. É... Pra ver que ele tem uma boa experiência. Belo... fair. Belo Ridge do Zord. Tô tomando investe carregado. O Zord... É... Agora o God vacilou, mas lembra assim o Zord errou o punch e... É... 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 O God... O... O God... O... O... O Zord vacilou muito. O Zord no Zoom. O Zord. Ainda dá pro... O God... O Zord. O Zord. O Zord. Jogaram água em mim. É... Deixa eu ver. Por enquanto o Zord dominando a luta. Então o Dedê confirmou que é X-Split Tá Agora é perigo enorme pro Zord Agora Mas conseguiu voltar Belo Bouncing Fish Não fizeram nada aí Belo Ridge do Zord Tá vivo Belo combo Não, belo Belo pseudo combo do God Que isso não é true combo Belas Nils, olha o risco Perigo do Zord ser guimpado agora Zord tá com dificuldade de acertar A Sheik do God Belo Trade e venceu o Trade Então no caso você tá salt Porque ninguém tá usando o Link Sabe como você pode solucionar esse problema? Vindo nos campeonatos E parando de falar que o Link venceu Eu acho que ele não vence E se perder pra minha palotena Chola mais Baseado em fatos reais Vamos ver como Viu que o God vai fazendo a counterpick dele Será que ele muda pra Diddy? Não sei Acho que não Acho que ele largou Diddy Também não tá jogando mais com o Pato e o Cachorro Será que ele desistiu do Pato? Oi Que Dedê, você tem uns stages aí? Cara, não tem regra É um personagem Parece que ele é random, velho Vamos lá Tô ajotando tirurito de morango Morango não Put-foot Vamos ver qual vai ser a counterpick do Gods O Zord está banindo Final Eu acredito que o Gods tenha escolhido essa counterpick por causa das niggles 2, 2, 1 Go Talvez porque ele queira não deixar o Zord aproximar Eu não sei se essa escolha foi tão boa Porque o Capitão tem um neutral game bem sólido Quer dizer, apesar de 50% do jogo dele consistir de storage of airs e dash grabs Vamos ver, foi enquanto o Gods foi punido porque errou o combo A única parte de estar bem níveis É, foi enquanto o Zord está... Nossa, claro O Zord tentou um... É, mas não é dano É o que importa O Zord tenta usar a EJ Guard esperando a LED É o jeito certo da EJ Guard na Sheik Você não vai atrás dela Você fica na LED e espera lá Você é no Punish no Air Doge do Zord Agora o Zord também fica com disco Já estou com partida bem even O Zord pegando dano mais pelo... Pelo jogo neutro mais sólido O Zord... Sensação de risco O Zord errou feio nesse segundo Air Doge aí Mas por enquanto a... O Godz fez... Fez lezis Copiou o lezo ali Ahn... O Zord rolou duas vezes Muito feio ali Aquele Punch Ele deu um Punch Ele deu um Grab O Zord falhou pra punir o Up Smash dele O Shield dele Foi um Jack Foi enquanto o Zord terminando a partida Falta de um erro do Godz aí Eu percebendo que o Godz ele está perdendo muita oportunidade de Punish Está perdendo muita oportunidade Esse que está fazendo ele Aí ó Esse é o perigo dessa... Nessa matéria aqui do Capitão Falcon Quase que levou um Up Chute ali Agora o Godz está voltando a partida Por isso que o Punish que o Godz perdeu no começo Acho que foi o que está fazendo ele não dominar essa Lucha Acho que é isso Ele perdeu muito Punish Por besteira Agora o Zord voltou a dominar a Lucha Pelo Bear Vamos ver se ele... Agora o... Ixi, tomou um Bear Está vivo Agora a chance do Godz é que ele consiga uma Jaguar Agora morreu Tomou um Ridge bonito ali Tomou a Pierre e matou Tomou a Pierre e matou